Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês um vídeo novo no canal Onde estamos com um jogo basicamente semelhante, Street of Rage, Dragon Ball... Dragon Ball... Ai ai cara, é Dragon Ball mesmo? Não, cara, é um jogo Dragon Ball, Street of Rage, Final Fighter, entre outros jogos que são semelhantes de plataforma Onde você vai passando de níveis, passando de fase E esse jogo que eu resolvi estar trazendo pra vocês é o Raging Justice 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 Raging Justice What? Ha! É isso aí mesmo galera Então já sabe né, eu meti o dedo no like, apoia aí e bora pro vídeo Hoje eu vou estar trazendo um novo jogo pra vocês e vamos ver o que acontece É mesmo? É! Foda-se Esse jogo ainda tá disponível Deixa eu ver o que Covarde, normal e valente Gente, eu vou no normal, cara Tá falando sério? Eu vou no normal, porque de repente o normal fica... Temos aqui né, os personagens... Rick Justice É, idade 42, altura 6.1, ele é a 6 metros e meio É! História Policial veterano dos velhos tempos, Rick não obedece as regras, mas obtém bons resultados Estilo Com socos brutais, chutes e joelhadas no estilo Rick lutar, pode não ser bonito, mas cumpre o prometido Ahn... Nick Raging A idade de 31 anos, ex-militar, muito experiente, sempre metida Em... Ela tem o maior recorde da prisão desse estilo É, precisão letal, espírito competitivo de Nick, aprimorou o seu treinamento militar Ashley King, idade 15 anos, caraca velho, coloca uma criança pra lutar, cara, isso aí não pode, velho Cadê os direitos da criança, né mano? Já avisei que vai dar merda isso A história A criação da cidade interior de Ash foi interrumpida pelo medo da violência das gangues e a hora de revidar Estilo Veloz e eficiente, Ash aprendeu a lutar nas ruas, inspirando-se nos filmes para aprender seus golpes letais Eu vou aqui com a Nick, cara, eu gosto de jogar Tá ligado, né? Vamos ver aqui A cidade tá no caos Isso é normal Corrupção Que isso daí não é novidade pra ninguém A gente sempre vai ter uma corrupção Relatório continua a surgir de prefeito e está preso, hã? Está tudo indo ao inferno aqui, melhor chamar reforços Ah, aí sim, hein? Estou tentando, mas tem algo errado O QG não responde Ei, me viu isso aí? Caraca, velho, é muito rápido Não pode ser nada bom O que eu acho que está fazendo? Alguém sabotou o carro Ah, vai se lascar, mano Abaixo Nossa, que bosta Você é louco, velho Mano, ah, cof, aí está tudo, aí está tudo bem, caraca Ah, sim, acho que sim Onde estamos? Onde estou? Ah, meu Deus do céu É o demônio Ah, meu Deus do céu Agora vai fazer uma fase Desafio Conclua a fase em menos de 3 minutos Pontua acima de 100 mil Prenda 5 bandidos Acerta 5 capangas De uma vez usando o taco de beisebol Não perca nenhuma vida Basicamente é isso aí, cara Vamos lá Vamos matar o rato Mata o rato E aí, tiozão? Levanta aí, mano Qual que pega? Toma, mano, pé da orelha Fala, você é o bichão mesmo, hein, doido Certamente que Toma, aê, mano Ê, 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 vagabundo Vai lá Já prendi Aê, mano Já prendi um vagabundo Vagabundo é assim com nós A gente prende mesmo Vagabundo não tem essa, não Gente, tiozão Ô, louco, mano Brutal mesmo, hein Ô, louco, velho Consegui um épico aqui, mano Prendi a mina Acorda aí, tio Toma no pé da orelha Toma no pé da lata Aê, velho É na costela No boga Você é louco, velho Vamos pegar o colar Olha o colar do Cremunhão, velho Pega isso aqui Não, mano Não Ô, louco Que isso, mano É louco, velho Vai sentar na cabeça É, você é louco, Joe Toma no rato Você é louco, mina O cara jogou É assim, cara, que joga Não, não é assim, não, velho Toma aí É assim que joga Quer ver? Vou pegar um dinheiro aqui Bora rastejar Toque duplo Ah, ó Tem toque duplo aí, cara Pegar essa Pegar Aê, mano Peguei peixeira agora Olha que o Noia vai mexer O Noia vai mexer pra cá É, mano Você é louco O cara conseguiu jogar Como é que joga? Toma Caraca, velho Tô louco, velho Você é forte, hein Vamos jogar esse bagulho A mina louquinha pra dar choque em mim, velho Toma, toma, toma Na costela, no boga Ah, não, mina Sai, sai cromunho Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu, velho Vou perder vida A mina batendo pau pra mim Tá preso Sai daqui Tá presa, mina Sai Vai Ó, aí sim Consegui aquele Aí, cara É assim que joga É assim, ó Vai Vai Ô, louco, mano A mina é com um Olha o cara ali, velho Toma, toma No pescoço da guruj Ai, meu Deus Que isso, velho Ah, não Ah, morri, cara Todo mundo morreu Acabou Morri, deixa eu dar um pause aqui Porque, vamos ver o que a gente fez, cara Vamos, peraí Conclua a fase em menos de 100 minutos Não perca a vida Já tomei na tarraqueta Acerte a campanha de uma vez usando o taco Não tem como Toma, filho Eu jogo O cara quando vem com gra... Eita, mano Toma Ah, doido de uma vez só, mano Isso é louco Toma Não, não Não, não Ô, louco Ô, louco, velho Deixa eu pegar aqui o taco de beisebol Cadê o taco de beisebol O taco de beisebol, cara Ah, aí, ó Ah, agora sim Igual eu vou acertar 10 capangas de uma vez só Chega aí, ô, magrelão Que não é, igual Toma Eu paro Eu sou tão violento Ô, louco, velho Ô, louco, mano Não é assim, não Que isso? Tá, já era Será que a gente vai conseguir, galera? Ah, ah, milhazinha O que vai dar choque, velho? Ah, não, mano O louco A menina aqui é meio violenta, cara Ah, bosta Ah, bosta Ah, bosta feita E aí, mano Olha aqui, você tá perdido Você não pode entrar aqui mesmo Num dia Ah, é pior que na cidade Vou ficar muito tempo Para acreditar Melhor se afastar Ah, ah, ah É Isso tudo bem da sua cabeça Quebrar seus braços E todas as suas pernas E costela Aí, tô lascado, velho Ô, mano Você não vai fazer isso com nós, né, mano? Você é feio pra caramba, velho Olha que coisinha feia Você é louco Bom Pelo menos os seguranças são profissionais E acessíveis Lógico Quer fazer isso? Vamos Vamos pro arrebento, cara Poxa, já matei ele Ah, ah Eu sou foda Aê, demônio Tu cai Vamos pegar o bagulho aqui Ah, é pro outro lado O metralho Ô, louco, velho Ô, louco, mano Sai O cara quebrou O cara quebrou uma faca No peito No peito, mano Ô, barulho Mano, eu vou morrer, cara Eu vou morrer No saco No boga No toma 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 É, mano Que isso, velho Que isso, velho Vamos continuar, cara Ô, mano, eu vou jogar bagulho na orelha dele Chega aí, cara Chega aí, mano Ô, logo, velho Ô, toma 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 Vamos jogar Vamos jogar Ó Dança aí Você esprendeu você, cara Ô, brutal, velho Eu sou brutal mesmo É que o nóis é assim Desafio não concluído Não conseguimos nada Conseguimos uma conquista A justiça será feita Galera Joguinho é top, cara Mas eu não vou trazer Esse joguinho É, tipo Muita coisa, né Ruas de grana Consiga pelo menos 10 mil nas ruas Em uma única Jogada Basicamente é isso, cara A gente tá conseguindo Bastante coisa aqui Então Espero que vocês gostem do vídeo Não se esqueçam de deixar Aquele likezinho A gente vai continuar Com esses vídeos aí, mano Tô curtindo o jogo Topzera Vale a pena Joguinho barato R$29,00 Né E então Vocês vão estar Pegando ele Na Xbox Live Da hora Show Tamo junto É nóis